Eu vou fazer uma base 100% segura no Minecraft. Pra quem não sabe, esse é o meu gato, o Mickey Treff, e esse é o Foca. Por algum motivo, sempre que eu jogo no mesmo servidor que o Foca, ele tenta roubar meu gato. E dessa vez vai ser diferente. Vou fazer minha base secreta e me proteger antes que isso aconteça. Pra fazer isso, eu pensei em muitas coisas. Desde onde fazer a nossa base secreta, até como chegar até lá de uma forma inteligente. Porém, o mais importante é agora, no início, a gente conseguir o meu pet. Porque eu ainda não tenho ele. Então vamos descer essa montanha aqui. E olha, pra nossa sorte, eu tô andando muito aqui no mapa da Irmandade. Por causa que o meu plano é ficar bem longe de onde o Foca possa nos achar naturalmente. Porque uma base secreta que fosse embaixo do spawn não ia fazer muito sentido, né? E no caminho eu achei esse bioma de bambu. E vamos pegar um monte. Aqui no Minecraft 1.20 em diante, o bambu é um dos itens mais sobados do jogo. Você quebra uma simples tábua, faz uma bancada de trabalho, coloca ela. E agora com os bambus, você pode fazer bloco de bambu. Com um bloco de bambu, você pode fazer tábua de bambu. E como vocês viram, é igual a madeira normal. Dá pra fazer baú, tigela, alçapão, placa de pressão, botão, bancada de trabalho, barcos, cada laje e porta. E por aí em diante. E como se não fosse o suficiente, o bambu cresce muito mais rápido. É mais fácil de replantar, mais prático e eficiente do que madeira. Acho que eu peguei demais. Pronto. Apenas um pack tá bom e um pack de bloco. Acho que essa caverna aqui também já pode ser útil pra gente. Vamos descer aqui. Essa caverna aqui não é muito boa, não? Bom, vai rolar outras oportunidades e vocês vão entender o porquê eu preciso de uma caverna urgente. Mas agora o importante é eu cruzar todo esse bioma aqui pra ver se a gente acha um pântano. Pois pra quem não sabe, o nosso pet, o Maker Trap, é um gato. Até vocês sabem. Mas ele não é um gato qualquer. Ele é um gato mais saído do Minecraft. Ele só spawna em casa de bruxa. Então pra conseguir ele, a gente vai precisar de gravetos, derrotar algumas aranhas pra ganhar linhas, pra fazer uma vara de pesca, pra conseguir peixes. E aí é domesticar o bonitão. Uh, achamos uma vila. Pera aí. Eu tô voltando pro spawn do mapa. Essa vila não vai valer a pena. Vamos pra aquele lado. Pra vocês terem ideia, aquele ali foi o portal que eu fiz pra ir pro desafio do Nether. Mas aqui pode ser a caverna que eu preciso. Uh, aqui vai ser perfeito. E o que eu preciso está exatamente aqui. Prontinho. Isso nos popou um baita de um trabalho. Sério. Na real, vem cá você também. E com isso, concluímos o primeiro objetivo. Corante vermelho, corante azul. Que quando junta, vira corante roxo. Minha cor favorita. Que vai ser a cor da coleira do Maker Trap. Você consegue perceber que tá muito difícil achar um bioma de pântano quando você acha uma ovelha rosa. A ovelha mais rara do Minecraft. É bom que pelo menos minha base secreta vai ficar bem longe. Mano, isso demorou muito mais do que eu gostaria. Estamos na coordenada. Dois mil menos seis mil. Mas estamos aqui. Pedi pro pessoal não dormir. Estamos numa lua nova aqui. Agora é só achar aranhas. Eu podia ter derrotado as aranhas antes, né? Eu fui meio bobo. Mas sempre que ficava de noite, pedia pro pessoal dormir pra poder correr mais e achar uma logo. E temos aqui duas linhas. É duas ou três que eu preciso? Duas. Não dorme, galera. Dorme. Boa. Dormiram. Agora tá de dia. Agora, antes de ir pro pântano esperar dar problema, a gente sobe no nosso barquinho. Vem pra essa ilha, calma. E agora a gente pesca. Eu não vou mentir, não. Depois de dar tantos blocos, pegar até peixinho pra doméstica o gato. E esse pântano aqui não tem nenhuma caixa de bruxa. Eu considero esse aqui mais tarde, tá bom, Mojang? Mardade, tá bom? Bom, vou mandar mais e vou machar mais um pântano. Se nesse pântano aqui não tiver, eu vou ficar louco. E o gato ali, corre ali, calma, calma, a bruxa tá ali, calma, calma, calma. Teleporte aqui, gato. Sai, bruxa. Olha ali. Ah, ele ficou sentado. Sorte que ele nada daí. Bom, demorou muito, mas valeu a pena. Seja bem-vindo à família, Mequetrefe. Ó, ali tem uma vila, vamos procurar uma etiqueta. E com isso também vamos aproveitar e procurar o próximo passo pra nossa base secreta. Uma caverna verdejante. O sininho. Se inscrevam. Deixa eu falar que até hoje eu não tenho uma cama, acho que é uma boa levar uma. Ah, na real, se eu não me engano, essa versão do Minecraft nova também tem uma coisa doida. Agora você pode colorir uma cama dentro do seu inventário. Não precisa fazer uma cama nova mais? Da hora, né? É, mas infelizmente nessa vila não tinha nenhuma etiqueta. Então vamos atrás do nosso próximo objetivo. A caverna verdejante. Tá, Mequetrefe, fica aqui. Pra quem não sabe, essa aqui é uma casinha provisória que eu fiz. Eu peguei alguns bloquinhos aleatórios do Nether que eu tinha sobrando, só pra fazer uma mini casa pro Mequetrefe ficar e ser uma base temporária com o Enderchat e tudo mais. Agora pro Mequetrefe ser o Mequetrefe de verdade, falta uma coisa importante. E como ainda não achei minha caverna verdejante, eu vou falar com a Po. Meu Deus do céu, a cada dia que passa, isso daqui muda mais ainda. Pra quem não sabe, do mesmo jeito que eu sou doido de morar no Nether, o menino Po é doido de morar no Cogumelo Ilha. Ô Zé, desce aqui. Mano, que gritaria é essa, véi? Você acha que você pode chegar na terra dos outros gritando assim? Você é maluco? Mas, Apu, você tem que entender que eu tô gravando. Tem que gritar, entendeu? Mano, e essa armadura aí, LG? Achei maneiro, hein? Sério? É o que tá batendo. Eu quero mudar. Você vai ver a próxima. Vai ser roxa. Ô, mas pera aí. Ô, Apu. Oi. Caraca, esse castelo aí, João. E aí, você gostou, mano? Mano, eu tenho uma ideia. Um cara que tem um castelo desse nível vai ter uma etiqueta pra dar de presente pro amigo Lajota, né? Depende. Como assim? Por que você quer uma etiqueta? Eu vou dizer numa única palavra e você não vai ter como dizer, não. Make a trefe. LG, mas ó, o que acontece? Calma aí, ó. Deixa eu te explicar a minha situação. Tá vendo essa forma de ferro? Tô. Eu tenho que decorar ela, entendeu? Só que tem um afogado lá e eu não queria perder ele. Sim. Você tem que entender? Se eu perder o afogado... Você pode dropar um item pra ele. Mano, esse item aqui, ó. Ninguém vai usar? Dropa pra ele esse. Será que ele segura, mano? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar, calma aí. Cara, mas tem que pegar o ângulo privilegiado pra ver. Vai, tô vendo, tô vendo. Tá, calma aí. Deixa eu tentar aqui, mano. Dropa. Dropa errado, hein? Calma aí, vamos ver se ele vai pegar. Pegar, 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 pegar. Ih, não pegou? Ih, não pegou não, LG. Ô, sabe? Quando um mob não pega um item, ele não vai pegar nenhum, né? É mesmo? É. Então, LG. Mas, porra, é o Make a Trefe, apu. É o Make a Trefe, apu. Tá, tá bom, tá bom. Você tem a Z-Lightra pra subir lá em cima? Não, eu tá com uma Ender Pro, eu acerto de primeira, você duvida? Ah, beleza. Boa sorte, vai lá. Mano, que que ela jota PVP, pô? Que ela jota PVP, mano? Carma aí. Você tá duvidando de mim, com você, né? Mano, é óbvio que eu tô duvidando de você. Eu já rei várias. Ó, com 360 giro. Não foi? Não. Ué? Não! Alguma hora vai. Agora foi? Não, LG. Calma aí que eu falo. Ô, põe uma água aí, Zé. Põe uma água aí, Zé. Vai, sobe pela água, vai. O cara fez uma base à prova de Ender Pearl, mano. Você não sabe, mano. A tristeza que era subir aqui em cima sem o Eli também. Mano, eu jurava que dava. Não sabia que tava tão alto assim. Não, mas dá, dá. Só que tem um ângulo certo. Tem que ir no lugar certinho. Senão, não consegue, velho. Ah. Bem-vindo ao meu castelo. Ele ainda não tá sem... Ô, apu, ô, apu. Só pra você não falar que eu não consegui. Agora eu entrei aqui de Ender Pearl. Parabéns. Não julga. Segura aí que eu vou pegar a etiqueta. Calma, fica aqui. Deixa eu entrar. Não, daqui pra lá você não pode mostrar ainda. Então, gente, vamos analisar esse telhado aqui, ó. Como vocês podem ver, tem madeira de mangue, bloco de cogumelo. Tem uma lâmpada ali, um cogubrilho. Acho que é isso. Ih, olha, LG. Opa! Isso aqui não vai pagar a etiqueta, não, velho. Desse aqui eu tenho cinco. Eita, o que você vai querer, então? Ah, não sei, velho. O que você tem pra me oferecer aí? Na delita. Mas depois, eu não quero ir no Nether buscar agora, não. Depois. Ah, bruh. Toma aí, vai. Mano, valeuzão, meu parço. Você tem bigorna aqui? Tem, tem. Mas tem que ir lá na casa dos villagers. Ah, não, é tranquilo, porque é caminho de volta. Ô, apu, fica bem, viu? Eu vou esconder o meu gato lá, porque, né? Você conhece o Foca, né? Então, é, eu ia falar, mano. Fica desperto que o Foca tem um servidor. Mano, o rolê é, eu nem, eu peguei o gato agora, e você sabe que o Foca vai tentar roubar, né? Então, eu já tô pegando o gato e indo esconder ele. É, boa sorte. Mano, menino apu, parceirão. Vamos lá, mequetrefe. Agora a gente volta pra casa, que vai demorar um pouquinho. Renomear ele e vamos pra caverna verdejante. Ô, dá licença, todos os mequetrefe estão renomeados. Agora, caverna verdejante. Eita, prela, morra a vida. Eita! Então tá, né? Não vou reclamar. Mano, em comemoração aí, você vai até fazer um MLG. Uh! Mano, o ditado é simples. Quem faz um, faz dois. Uh! Faz, hein, zumbi, vai! Aê, boa! Mas não me ataca, não. Tome. O motivo da vinda pra cá é bem simples, na realidade. Eu quero ter um pouco de musgo e dessa plantinha aqui pra levar, por causa que vai ser muito prático. Não sei se vocês sabem, mas com o musgo a gente pode transformar todas essas pedras em musgo, com apenas uma farinha de osso, e dá pra quebrar instantaneamente com uma enxada. Então, vai dar pra fazer muita armadilha e muita passarinha secreta. Bom, agora é simples. Pega essas arvrinhas aqui da hora. E um pouquinho de bloco de musgo. Pronto, já é o suficiente. Agora é só achar o local pra base secreta. Aqui tá bom, eu acho. Só não sei ser muito seguro. Até porque eu não fui tão inteligente de trazer algumas lãs, né? Meu Deus, eu peguei a conquista daqui. Mas por sorte, só a puta online. A realidade é que nessa cidade ancestral tem muitas coisas interessantes e itens que eu quero pegar. Calma aí, que isso aqui vai ser difícil. Boa. Mas por enquanto, vamos focar simplesmente na passagem secreta. E vai ser bem aqui, na boca do portal. Se não me engano, esse portal aqui sempre tem uma entrada secreta. Ai, meu Deus, eu fui responder um apão no chat e me mexi. Deixa eu tentar passar aqui bem agachadinho. Meu Deus do céu, passa, 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 passa. Calma, vou passar bem pelo meio aqui, ó. Arriscado, 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 passamos. Tá, nenhum ardem até agora. Eu preciso dar uma volta aqui nesse centro todo pra ver se eu acho aquela entrada secreta que tem. Uma mina abandonada aqui também? Na real, isso é bom. Achei a entrada, boa. Ué, não era pra dar pra entrar na entrada? Aqui é a entrada? É, na realidade essa entrada é muito boa. Se nem eu tô conseguindo descobrir como que entra aqui, na hora que eu disfarçar essa parede aqui, vai ficar mais impossível ainda achar a entrada. Tá, aqui o chão é todo de lã, então eu posso andar aqui tranquilamente. Ah, a porta só abre por aqui, por dentro. E tem uma pá com ardósia. A realidade é que dentro dos portais do Arden, normalmente aqui ficam vários estruturais de redstone, como essa própria porta aqui é um tutorial de redstone. De como funciona a redstone ao longo do tempo, os comparadores e assim fechando a porta, como seja. Tem bloco de alvo, atril e grama. A grama é importante. Porém, como vocês já devem saber, o meu interesse aqui não tá nem um pouco nesta sala. E sim, em destruir ela e transformar aqui num esconderijo secreto. O primeiro passo pra isso é quebrar todos os sensores Skooks que tiveram aqui, pra não ter o perigo de nascer um Arden, né? E essa alavanca aqui eu vou quebrar e vou deixar essa porta mais simples. Vai ser só uma alavanca aqui. Fica fechada aí. Vou quebrar todo esse resto. Eu acho que tem um sensor Skook aqui em cima que tá ouvindo nossos barulhos. Eu preciso quebrar ele. Vou quebrar tudo rápido, eu acho que é mais prático. Tá, temos uma água infinita aqui também, caso eu precise. Fazer uma bancada de trabalho aqui. Pronto, marquei meu spawn aqui. Sim, é a primeira vez que eu durmo. Agora quebra esses blocos aqui que ninguém vai usar também e coloca a lâmpa, não ter barulho. E agora eu vou limpar todo o resto dessa base aqui. E depois a gente vai começar as armadilhas. Mas quer saber? Por mais que seja arriscado, eu já vou resolver um dos problemas agora. Aqui parece que tem uma subida. Eu já vou subir aqui e já vou quebrar os sensores Skooks, porque eles estão me dando trabalho já, então imagina depois. Uh, tem um baú ali. O que será que tem aqui? Só? Qual é se tem uma armadilha? Ah, não tem. Então pode ficar aqui. Vai, você merece. Essa escada aqui eu não sabia que era possível de fazer não, mano. Alguém já viu essa aqui? Eu acho que o sensor que estava atrapalhando a gente era aquele ali. Ah, tem vários aqui. Foi tudo? O jeito de eu testar se foi tudo ou não é eu podendo correr aqui e não ouvir nenhum barulho. Esse bloco aqui é problema, vamos quebrar ele. Vamos dar uma voltinha aqui e ver se faz barulho agora. Aparentemente. Opa. Esses daqui, será que foram eles? Bom, o importante é da base ninguém ouvir a gente. Vamos pra dentro da base. Tá, estamos aqui na base. Ninguém escuta. Ninguém escuta. Ninguém escuta. Tudo certo. Prontinho. Me parece um local seguro pra morar. Fechei essa aqui pra segurança e vamos limpar aqui então. Agora que limpamos tudo que tinha lá, eu vim aqui pra minha Vila Piglin. É bem legal aqui. Mas eu vim aqui por um motivo. Eu deixei itens aqui. Baita itens, por sinal. O item que eu quero daqui é um molde de upgrade pra nederita. Quatro nederitas. Quatro ouros. Dois diamantes. Com isso eu faço uma barra de nederita. Gravetos. Inchada. Venho na minha cozinha. Inchada de nederita. É um item bem importante. Ah, e dá uma conquista. E a outra coisa é no meu baú do fim. Como a gente achou esses dois livros antes, eu queria juntar eles. Aí agora a minha picareta vai ter eficiência. Um, que é ruim ainda, mas vai ter durabilidade e fortuna. Agora a gente vai aproveitar e vai levar o Maker Treff pra nossa base secreta. Boa. Agora é só levar o Maker Treff. Vem, Maker Treff, vamos. Eu vou levar meu sino, eu gosto dele. É como dá pra ver, ele já se acomodou aqui, né? Fica à vontade, hein, Maker Treff? E agora a gente tem que começar a expandir aqui pra se tornar uma base secreta. Uma parte que eu acho que é uma coisa inteligente de se fazer é nessa área de plantação aqui a gente plantava muito bambu. Porque como vocês viram antes, bambu é literalmente uma ótima fonte de madeira. Comida, por enquanto, eu não preciso. Porém, eu precisava de lã pra deixar aqui seguro, né? Tá, eu tenho uma ideia. Maker Treff, você vai ficar aqui um pouco. Eu acredito que trazer animais pra cá não seja uma ideia muito segura ou inteligente até pelos barulhos e vai ficar mais fácil de detectar que é uma base secreta. Então, por enquanto, o sino fica aqui. Essas coisas também. E vou pra superfície. Ah, na real, iluminei tudo aqui um pouquinho pros bambu começarem a crescer e virarem uma farm de madeira de verdade. Agora, Maker Treff, vamos trabalhar de forma inteligente. Agora, a gente vai formar um pouquinho de lã. Como todo o interior da nossa base secreta tem que ser de lã pra não fazer barulho pros transmissores Skooks e a minha cor favorita é roxa. Eu pensei, acho que é uma oportunidade boa pra poder inventar e farmar isso. Só que eu me empolguei um pouco. Oi, gente! Ó, temos aqui... Eu exagerei demais, meu Deus do céu. Lãs, lãs. Bom, já que eu exagerei um pouco, galera, você está livre. Agora, vamos voltar pra casa. O que eu não esperava é que enquanto eu voltava pra casa, eu encontrei algo inusitado. Oxi! Então tá, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco beacons aqui. Tem água ali embaixo. Aparentemente, eu não fui nem a pessoa que passou por aqui, que tem uma placa e tu é blá, 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 blá. Estou te observando. Eu estive aqui. Qual é um baú que tem aqui? Ih, vários nada. Ô, doideira, né? De quem será que é essa base aqui secreta? Pronto, bem que é trefe. Tamo em casa. Pode ficar livre aí pra andar à vontade. Enquanto isso, eu vou trocar todo o chão por lã roxo. É importante pra base funcionar, tá bom? Não julga, não julga! Comenta em qual a cor favorita dos seis aí. E a roxo pra todo lado, que é a melhor cor. A base secreta. Bom, make a trefe, agora é o seguinte. Além de ser extremamente complicado descobrir aonde a gente tá, só pelo fato de eu estar bem longe das coordenadas padrões do Minecraft, e só de ter um trilhão de cidade ancestral aqui na cidade da Irmandade, já não vai achar a gente. Mas, como eu não sou bobo, agora eu vou colocar alguns baús, vou espalhar algumas coisas que a gente precisa. E com isso, eu vou colocar armadilhas. Não só aqui, mas em vários lugares. Porém, eu não vou ser idiota de mostrar armadilha até no vídeo. Então, bom, se em algum momento que eu duvido muito, o foco achar ou outra pessoa, vocês vão perceber quando aparecer no chat que elas morreram. Mas agora, o que eu quero fazer é tornar aqui um local mais sustentável pra minha vida, né? Porque eu quero fazer muitas coisas aqui. E uma coisa que eu notei é que o bambu não tá crescendo nesse canto aqui, olha. Vou colocar uma lâmpada aqui, olha. Ai, que susto, uma aranha. E aí, foi convincente o meu susto? Bom, tive algumas ideias aqui pra fazer. Aqui eu tava pensando em, depois, colocar várias fogueiras e algumas outras plantações de alimentos diferenciados. Aqui, só estoque de alimento. Tava precisando transformar aqui numa sala de encantamentos depois. Aqui continua a plantação de bambu. Eu tenho que esperar pra ver se tá crescendo até aqui no meio. Eu não tenho certeza se tá crescendo em todos os cantos. Hum, descobri. Aqui dá pra eu cavar qualquer coisa. Pera aí. Ah, verdade. Fiz uma decoraçãozinha aqui. Tem até uma vela e um negócio de poção. Bonitinho. Aqui no corredor, temos um atril pra depois colocar um livro e escrever algumas coisas. A sala de fornalhas, que por enquanto tem alguns baús, uma decoraçãozinha ali, o principal ainda não fiz. Mas em algum momento eu vou fazer. Prontinho. Agora vai crescer tudo. Mano, cresce muito rápido. Olha isso. Já cresceu dois, três, meu Deus, quatro. Essa forma de madeira é a melhor de todas. Aqui no futuro, eu quero incidir umas duas ou três passagens secretas. Aqui tem uma armadilha, mas vocês não vão saber. E agora, eu tenho uma missão super importante. Esse aqui é o meu gatinho, o Mequetrefe. Eu tô trabalhando numa base secreta aqui pra ele, pois temos um grande perigo aqui na Irmandade. O Foca. Toda temporada de Irmandade ou de qualquer série, ele sempre tenta sequestrar o Mequetrefe. Às vezes ele consegue, eu recupero, às vezes ele não consegue. Mas dessa vez, eu tô fazendo diferente. Eu já tô me precavendo pra isso. Tanto que eu fiz essa base secreta aqui dentro de uma cidade ancestral, aonde eu tenho farm de madeira. Pra você que não sabe, bambu sim, é madeira. Quando você junta nove bambus, ele vira um bloco de bambu, que vira madeira. Igual qualquer outra. Tenho comida infinita, e eu andei pensando que não adianta eu só ter uma armadura de negrita. Eu preciso realmente ser forte. E é por isso que a gente vai pegar essa armadura que é super fraca, essas ferramentas fracas, e vamos atrás dos itens do deus. E também colocar uma decoração melhor nessa armadura, que represente mais a gente. E também tem a roxo. O primeiro passo é desativar algumas das minhas armadilhas que tem nessa base secreta que eu tô escondendo de todo mundo. E agora, aqui na cidade ancestral, a gente precisa explorar ela. Eu preciso de duas coisas que ela pode nos fornecer. A primeira é a maçã encantada do Nout. E a segunda é a mod de ferraria que dá pra encontrar aqui. Temos experiência, fragmento do eco, carvão, e um fragmento de disco de música. Eu acho que eu irritei o Arden. Oh, oh. É, tem que tomar um certo cuidado, né? Tá, poção de regeneração boa. O que for inútil, eu não vou pegando, não. Não faz sentido. A parte boa é que essa cidade ancestral tem uma conexão com uma mina abandonada. Então, dá pra achar spawner e outras coisas muito importantes. Ei, isso aqui é novo pra mim. Isso aqui é uma cela secreta. E o Arden nasceu. Mano, esse Arden é complicado em três anos pra desespawnar o cara. A real é que eu nunca enfrentei o Arden, então eu não sei muito bem qualquer dificuldade disso, mas eu sei que é bem complicado. E eu não estou disposto a enfrentar agora, não. Essa poção é boa. Esse encantamento aqui é bom também, mas pelo que eu estou vendo aqui, não tem muita coisa importante não pra gente. O que eu real queria era aquela massa encantada, mas se eu não conseguir achar ela logo, eu já vou pular para os próximos passos. Porque aqui não dá pra perder tempo e a gente tem que ficar forte. E olha que legal como juntou as construções aqui. Boa! Um molde de ferraria. Mas acho que não é esse aqui que eu quero, não. Pelo que eu me lembro, não era esse, não. Calça com proteção 4. Mano, esse encantamento é bom. Mano! A melhor enxada do mundo! Durabilidade 3, Fortuna 3 e Física 5. Cara, eu vou levar, mano. Essa minha enxada é vindo de direita acabou de virar lixo perto dessa. Eu nem sabia que estava pra achar item tão bom. Vou aproveitar, já vou pegar essas ametistas aqui também pra fazer minha armadura. Agora valeu a pena aqui. Eu descobri que o Arden só spawna se tiver esse negócio perto aqui. Daí quando eu não tenho esse negócio dá pra fazer barulho. Eita, olha. Aí eu vacilei, né? O problema de quando ele spawna é que tem que ficar um tempão parado porque ele demora muito pra desespawnar. Olha ali, ó. Você já parou pra pensar que o Arden vai ser esse barulho de como se estivesse cheirando pra achar a gente só que ele não tem nariz? Mano, sim, tinha que estar bem em fase dos baús legais aqui, né? Uh! Spawner de zumbi! Vou colocar essas tochinhas aqui, né? A única que eu tenho, mas vai servir. Vixe, pior que tem nada de bom aqui. Ih, ganhou uma conquista. Pronto, Mecetraff. Temos tudo que precisa agora sendo ametista e um molde do silêncio, que é o que a gente queria. E temos alguns encantamentos também pra gente colocar nas nossas armaduras. O problema é que pra eu deixar minha armadura inteira com esse efeito de ferraria aqui, eu preciso ter ardósia e muito diamante, né? E agora que eu tenho uma pequenita boa, eu não vejo por que não minerar. Então, Mecetraff, fica cuidando de casa aí que eu vou sem minerar rapidão. E pra primeira vez que eu tô minerando diamante aqui na Irmandade, eu tive uma baita de uma sorte. O que com certeza vai me tornar o player mais forte, mais rápido ainda e vai deixar eu ruxar pro meu plano final de ataque, que é muito poderoso. Agora com os diamantes, a gente pode seguir pro próximo passo. Eu acho que era assim. Ah, é assim? Boa, prontinho. Toda nossa armadura agora vai poder ser bonitinha. Vamos ver como que fica. Agora sim, mano. Mano, agora sim tá show. Bom, próximo passo é seguir pros encantamentos. Esse é fácil. Eu só vou precisar de um livro e três obsidianas. Livro. E a obsidiana é só achar o local que tem a lava. Aí eu acho que aqui vai ser o local perfeito. E temos obsidiana. Boa, vamos pra casa. Agora, Mecetraff é o seguinte. Finalmente, a mesa de encantamento. Falta uma obsidiana. Ah, eu tenho aqui, eu peguei quatro, tá. Finalmente, mesa de encantamentos. Vem cá. Eu acho que um bom local pra ela pode ser aqui. Ou aqui é melhor, será? Eu acho que aqui é melhor porque aqui é ímpar. Próximo passo agora é a gente fazer cana de açúcar pra com isso poder fazer papel e com isso poder fazer estande de livros pra encantar os itens. Brincadeira! Isso aconteceria se a gente fosse noob. Mas como lá, a JPMP anda usando o cérebro muito, o Mecetraff fica aqui em casa e a gente vai pra uma coordenada especial que a gente salvou num dos últimos vídeos. Ah, eu tava indo pra biblioteca que eu tinha as coordenadas, mas eu vim parar em outra biblioteca. Não sei nem que podia ter duas só numa dessas aqui. Bom, a parte boa é que eu não vou ter que formar nenhuma cana de açúcar pra fazer livro porque aqui vai ter e que temos mais bons pra lá. Mais um molde do olho, papel, mais livro. Esse aqui é bom. Acho que é isso. Agora, pegar o máximo de livros possíveis. Prontinho. Três packs e um pouquinho. Já que eu também não tô mais tão interessado em zerar o Minecraft, porque eu já zerei, vou dar uma olhada nos bãos aqui pra ver se eu acho mais algum livro encantado que vai nos ajudar nessa procura por itens poderosos. E na real, não achei não. Se bem que se eu tiver aqui no The End e pular no portal, é bem mais rápido pra voltar pra casa, né? Brrrr. Eu não planejava voltar pra casa. Tá, vamos pra casa. Boa, pega os blocos de bambu, transforma em madeira normal e estantes. Vamos ver se 12 é o suficiente pra gente já chegar no nível 30 de encantamento. Foi um rebolo pra desencantar os itens e não sei se vocês se lembram, mas quando eu entrei no The End tinha uma ponte de folha. Eu tenho uma ideia do que aquilo pode ser. Ah, moleque! Era exatamente o que eu queria que fosse. Gente, pra quem não sabe, aquilo ali é uma farm de Enderman. Ou, melhor dizendo, uma farm de SP roubada. Aqui na Irmandade não tem nenhuma regra contra a gente usar a farm dos outros, então acho que não vai ser um problema usar aquela farm ali, né? O rolê da farm de Enderman é bem simples e nossa, aqui tá muito bem equipado. Nossa, foi muito bom vir pra cá. Aqui eu facilmente posso derrotar Enderman com um hit, reparar minha picareta que tem remendo, eu desencanto toda a minha armadura e agora é um processo um pouco avançado de a gente ficar pegando XP, trocando os itens aqui, fazendo as trocas, até minha coisa perfeita. Mas já consegui esse local existe aqui, vamos buscar os nossos livros, itens e vamos equipar pra vir pra cá direitinho agora. Pronto, peguei a maioria dos itens que eu preciso da nossa casa, preparei outros como uma espada pra ficar matando os Enderman e eu tô vindo aqui na nossa vila do Nether por dois motivos. Na real, por um motivo. Aqui tem muita nederita. A ideia dessas nederitas que eu peguei é simplesmente eu poder além de evoluir as nossas ferramentas, como por exemplo essa enxada que tá super boa, é reparar outros itens como o machado porque eu ainda não tenho remendo. Pronto, agora parece que tá tudo certo. Agora apenas essa pra gente se tornar um dos mais fortes. E até que foi bem rápido conseguir todos os cantamentos que a gente queria. Essa farm foi muito útil, então obrigado pra quem fez ela que eu não sei quem foi. O único problema foi quando eu saí da farm. E olha, a gente gastou duas nederitas separando o machado, mas com o tempo a gente vai lá. O que que é? O porquê tá na minha farm XP, velho. É sua? Não, não, não. Vaza, 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 vaza. Não, calma aí. Eu não sabia que eu não podia usar sequer a farm pública. Não pode usar, não pode. Para de me atacar. Sai, sai. Mano, calma. Eu vim na boa. Eu pago, eu pago. Agora você vai correr. Não. Agora você vai correr, né? Não, não, não. Não. Meu Deus. Olha, pode ter ganhado agora, mas eu sei que tu já tem o mequetrefe. Pode esperar por alguma coisa. Mano, foca. Que esse tá guardado. Mano, qual é a do foca? Mano, ele já sabe. Calma, não. Ele não sabe que você... Não tem... Não. Não tem como ele saber que o mequetrefe tá aqui. Mas o porquê ele já tem atrás da gente? De qualquer forma, eu já encantei todas as minhas ferramentas. E por mais que eu não tenha remendo nelas, meu machado já tem afiação 5, minha espada já tem afiação 5, minha armadura inteira tem proteção 4, o que já me deixa muito mais forte. Então assim, me derrotar fácil ele não consegue. O problema é que eu não tenho algumas coisas que vai me tornar mais forte. e eu vou atrás delas agora. Eu tenho que fazer uma sala secreta pra ele. Em breve você vai ter, mequetrefe. Eu não queria ter que revelar essa arma secreta, mas eu vou atrás do item mais poderoso agora já pra resolver isso. Mequetrefe, já volto. Pronto, estamos aqui no Nether e é isso que eu preciso derrotar. Eu tenho que dar um jeito de enquentar essa minha bota com aquele encantamento de andar rápido na areia das almas. Eu vou pra minha vila daqui a pouco do Nether e lá vai ter o encantamento pra mim. Eu só preciso agora ver se eu acho algum ghast. Quer saber? Eu vou pra vila. Talvez lá já tenha algumas lágrimas de ghast. Ai, agora eu quero apresentar a mente, bem melhor. Opa, galera, quanto tempo, bom? Tá bravo comigo. Ah, não tô com armadura de ouro, né? Prontinho. Bigorna, 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 bigorna nesse quarto aqui. Pronto. Agora deixa eu ver se eu tenho lágrimas de ghast. Não, não. Isso aqui é pepita de ferro. É, eu não tenho. Bom, nosso item secreto de combate vai precisar também de varas de blaze. Então vamos pra fortaleza e se a gente encontrar algum ghast no caminho a gente enfrentar ele. Tô bem curioso pra ver como que vai ser agora que a gente tá com uma armadura boa pra enfrentar os mobs. Ah, tá bem mais fácil. Peraí, minha espada tem saque 3. Se eu conseguir derrotar, os ghast com a espada vai dropar bem mais itens. Cara, 34 pod blaze eu acho que é o suficiente. Agora eu vou tentar achar uns ghast. Bom, já conseguimos 19 lágrimas de ghast e eu acho que é o suficiente. Mas antes de eu voltar pra casa eu queria mostrar uma coisa que eu descobri. Vocês sabem que eu tenho um encantamento de andar rápido agachado e o de andar rápido na areia da alma. Olha o que acontece quando eu faço uma ponte. Mano, olha a velocidade que eu faço a ponte. Mano, é mais rápido que correr no normal. Achei legal. Mas enfim, vamos pra casa. Aí ó, de quebra a gente chama um desertinho pegar umas areia bonita porque a gente vai precisar de areia pra fazer esse próximo item da gente. Você deve estar se perguntando que item que usa blaze, ghast e areia. Mas confia que é um item roubado. Prontinho, agora que estamos em casa a gente pode ir pro próximo passo. Pega pérolas do fim faz a versão delas virar o olho do Ender e com isso a gente pode fazer Cristal do Ender. Um dos itens se não o item mais forte do Minecraft. Ele é uma coisa extremamente perigosa e ele vai ser parte do nosso plano pra poder defender o Mechathraff e nos tornar os players mais fortes. Não é não, Mechathraff? O único problema do Cristal do Ender é que meio que não dá pra colocar ele no chão. Só na Obsidian. Então, vamos lá pro rio pegar mais algumas. Uh, balzinho. Hum, maçadorado é bom. Bom, eu vim aqui nessa caverna pra gente testar como funciona o poder do Cristal do Ender numa situação comum de PVP que alguém for me atacar e for atacar a pessoa porque a pessoa não vai ter tempo de puxar o escudo ou se defender e como aqui é perto de casa não tem problema testar. Então, vamos lá. A pessoa tá vindo ver comigo botei a obisílio botei que está doente e forte. Se a pessoa tiver sem o peitoral e não tiver com esses encantamentos aqui, eu acho que a pessoa vai numa só. Na real, se alguém tiver sem armadura, o que acontece? Perfeito. 19 de dano. Pode não parecer muito, mas 19 de dano. Não existe item que faça. Não existe espada, não existe picareta, não existe arco, não existe flecha. Então, é um ótimo passo. Agora, preciso de mais duas coisas. Eu entrei aqui nesse site de mapa de Minecraft e coloquei a seed da hermandade. E o que eu quero tá bem aqui. Pra você que não sabe, essa aqui é aquela mansão de madeira no qual a gente poderia achar a totem da mortalidade. O problema é que a gente já pode ter explorado essa e essa, já que são perto do spawn. Uh, aqui tem duas. menos oito mil, menos sete mil. Vamos pelo Nether. Tava dando uma olhada aqui nas coordenadas e fazendo os cálculos e eu tenho que ir pro menos mil, menos oitocentos. É só andar pra essa direção. Não deve ser tão longe, né? Afinal, já tô no menos quinhentos, então metade do caminho já foi. Só tem que ir agora pra cá, assim, ó. Ô, mas eu não vou mentir que se eu tivesse uma botinha que andasse na lava, ia ser muito bom. E eu sei que dá pra usar o lavagante pra andar com ele sobre a lava. Só que o problema é que é nas horas que não tem lava pra andar daí, né? Enfim, pelo menos agora minha picareta é boa e quebra tudo instantaneamente, então dá pra gente fazer assim, ó, lisinho da vida. Enfim, agora fazer meu caminho até lá, que não vai demorar muito não, e depois criar o portal. Uh, fortaleza. Prontinho. Eu não tinha visto isso. Se tudo der certo, esse portal vai levar a gente exatamente pra onde tem aquela mansão. Tá? Tamo na caverna aqui. Vou cavar pra cima pra gente chegar lá no topo. Uh, água. Poxa, água é só num bloco. Ah, não, aqui tem um rio. É, o bioma tá certo. Esse é o bioma que tem aquelas mansões. Deu certo. Agora é simples. A gente entra aqui, derrota todo mundo e pega os totem de imortalidade. Tadinho, tem uma prisão aqui, gente. Tem Vex na prisão? Ô, Vex, você me segue? Se eu te dar uma carninha? Gente, pode sair. Ô, nada, eu vou e minha espada. Que dó dos Vex, galera. Uh, um monte de ferraria de efeito Vex. Depois vou dar uma olhada. Até agora, nenhum totem. Vamos pro segundo andar. Opa, esse daqui. Calma. Olha um gatinho. É quase o Meketrefe. Espera aí, Creeper. Meu Deus do céu. Desculpa. Mano, tem um villager zumbi num ringue de box. Bom, acredito eu que eu explorei tudo. Mesmo que a gente lembra no mapa, tinha mais uma mansão dessas aqui pertinho. Então, a gente tem dois totens. Mas dá pra ter quatro. Prontinho. Quatro totens. Eu acho que a gente está indo por um caminho incrível pra se tornar o player mais forte e também o mais perigoso da irmandade. Afinal, por que o Fokker me atacou ali? Se ele quer guerra, ele vai ter. E agora com totem, armadura, espada, machado, cristal duende e maça dourada. Falta apenas uma única coisa ultra importante. Vamos pra casa fazer ela. E quando eu tava indo pra casa, eu lembrei que faltava um item. Então, eu parei numa púlpia pra perguntar se ele tinha. O mar está pra peixe. É, mano. Vai tirando, LG. Tô a como? Pescador, parceiro. Ô, parceiro, eu fiz uma encomenda contigo e tu tá pescando. É, velho. É porque assim, quando a gente completa nosso trabalho rapidamente, o que a gente faz, LG? A gente relaxa, meu parça. E eu tô como? Relaxado. Entendi, entendi. É, realmente, pescar uma coisinha de velho, se é velho, tudo se encaixa, né? Vixe, olha lá o cara, mano. Sai fora, LG. Você acredita que esse lago artificial aqui fui eu mesmo que fiz? E mesmo assim, tem mó peixe, tem mó tesouro. Qual a lógica disso, velho? Vixe, nem sei. Mano, deixa eu te falar, você conseguiu os item que eu pedi? Depende. Quanto que era mesmo? O máximo possível. Então, aí que tá, o máximo possível foi 31. 31? 37, 37. Mano, vai servir demais, cara. Namorou mesmo. Ô, mas e aí? Pra que você vai precisar disso? Então, menino, pô. Lembra que eu me pedi pra você uma etiqueta pra eu renomear o Meketreff? Aham, inclusive, já é o segundo favor que você tá me devendo. Então, o bisonho do Foca viu o meu vídeo, descobriu que eu tenho o Meketreff e já me ameaçou. De novo? Toda vez, né? Então, agora eu fui cantar armadura, fazer item de combate, totem, e isso daqui é pra fazer umas poções pra me defender. Tá, mas mano, qual é que é do Foca? O que ele tem que ser o gato, velho? Também não sei. É uma vez que ele vai atrás do Meketreff, velho. Então, e é por isso que nem te falei aquele dia lá no seu castelo. Dessa vez, eu tô me preparando antes, mas ele já deixou a ameaça. Então, agora se ele vinha é o fim dele, né? É, então, eu já vi que você customizou a armadura da última vez que você veio aqui, ela tava mó feia. Tá da hora, né? Ficou bem minha cara agora, né? Agora tá pânico, mano. A sua não era vermelha? Ah, é, né? Você é dupla personalidade, né? Cara, é o outro cara que usa roupa vermelha, sabe? Tá, tchau, tchau, viu? Oi, tá mó bonito aqui, mano. Parabéns. Valeu. Tamo junto. Aí, ó, Meketreff. Menino Apu deu uma ajuda legal pra nós por um simples motivo. Aqui, nós colocamos pó de blaze, frasquinho aqui pra gente, água, fungo do nether, pó de blaze, pó de pedra luminosa, e com isso, nós temos a poção de força 2 de 1 minuto e meio. Ela dá mais 6 de dano por golpe. Se nosso machado dá 13, vai dar 19. É quase igual um cristal, mas já vai ser muito bom. Ainda mais pra um combate que eu tô tendo que ter vários sites. Vou fazer mais uma aqui. E essa vai ser a nossa maneira de se preparar pra caso foca, outra pessoa vem, se tornando o player mais perigoso. Livre de combate, armadura completa, totens, cristal doente, maçã, besta, enderpearl, e poção de força 2, a mais poderosa de todas. E algum de vocês até podem falar, mas lajota, por que se eu não usar a poção do mestre da tartaruga, que dá defesa 4? Porque eu vou ficar defesa, mas não vou poder atacar. O meu plano de combate é atacar antes de ser atacado. Ah, lajota, mas por que você não usa aquela poção que dá resistência 4? Porque ela dá fraqueza também, ou lentidão, se eu não me engano. E nenhuma dessas duas coisas vai me ajudar se eu precisar atacar a pessoa, fugir ou proteger o mequetrefe. Então, pra mim, não vale a pena. E também, nesse caso, o ataque é a melhor defesa. Temos poções aqui, totens aqui, até deixar fazendo mais aqui, mas agora a gente tá no caminho certo. Ainda tem muita coisa pra ser feita aqui em Irmandade, mas é o seguinte, foca, pode vir. Eu tô pronto, vou defender o mequetrefe, não importa o que aconteça, e agora eu sou o player mais perigoso da Irmandade. Eu tava minerando e eu achei esse fóssil aqui que parece muito com um sniffer. Muito mesmo, mas por algum motivo, além de ossos e minério de carvão, não tem nenhum ovo de sniffer aqui. Tem até aquele espacinho pra cara dela, hein? Mas eu sei que... Eu preciso de um pincel. Meu Deus, parece uma vassoura o tamanho. Com esses pincéis, a gente pode escavar. Pelo que eu olhei na cidade da Irmandade, aqui é um oceano morno. Olha que portal estranho. Tá totalmente visível como ele é criado desde o zero. Credo. Mas é isso daqui que eu quero. Essas suínas do oceano tem essas terras aqui todas diferenciadas que dá pra escavar. Nem ferrando. Logo de primeira vai vir um ovo sniffer. Yo! Só tenho que arrumar mais um agora. Bom, pelo que dizia, pra esse lado aqui tinha mais uma ruína. Yo! Mais um! E uma enxada de madeira pra comemorar. Agora coisas estão mais fáceis. Vamos pra nossa base secreta. O próximo passo é aqui na minha base secreta, que fica dentro do portal de uma cidade ancestral. Aqui a gente vai fazer duas coisas. A primeira é guardar tudo que tem aqui, que não vai usar mais, incluindo os dois ovos de farejador. A gente vai colocar eles pra crescer, mas já já. Porque como a gente vai transformar toda essa cidade ancestral, a gente vai precisar de recursos. E pra quem não sabe, o ovo de sniffer cresce bem mais rápido se ele estiver no bloco de musgo, em vez de qualquer outro bloco. E fora as outras mecânicas do sniffer que já usa bloco de musgo, dá a entender que ele gosta muito. O meu plano é tirar todo esse skulk e trocar por musgo. E a maneira mais prática de espalhar o musgo é com farinha de osso. Na realidade, deixa eu ver se ele espalha no skulk também, né? Bom, aqui é uma área que tem bastante skulk. de remover todo o skulk. Então agora eu preciso de duas coisas. Primeiro, descobrir onde eu guardei a minha enxada de diamante e achar o gerador de esqueleto. Mano, que caverna estranha. Uh, minério novo. Olha que bonitinho o lápis com os olhos assim. De qualquer forma, pelo que eu vi, é por aqui vai ter algum spawner de alguma... Ah, aqui. Por favor, de esqueleto, por favor, de esqueleto, por favor, de esqueleto. Ah, moleque! Tocha, 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 tocha. Tome, tome. Uh, etiqueta. Massé encantada. A real é que como a gente vai ter que espalhar praticamente toda aquela cidade ancestral, eu vou precisar transformar isso aqui numa farm de esqueleto pra ter muito, muita, 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 muita farinha de osso. Que tá tão bonito. Bom, eu acho que todos vocês já viram uma farm de esqueleto, mas funciona mais ou menos assim. A gente acaba um buraco enorme e faz com que os esqueletos caiam e tome um dano de uma certa altura pra gente. Uh, eu me empolguei. Eu perdi a mão na situação. Bem ali, ó, é a nossa base. Aqui é a cidade ancestral que a gente vai reformar. E bem aqui tem uma escadaria. Subindo a escadaria, tem um corredorzinho normal que tem um elevador da água. Normal. Tem uma rampinha que leva pra nossa farm de esqueletos. E é por isso que eu disse que eu perdi a mão. Aqui ainda tá muito igual vocês viram antes. Eu só mudei um pouco os blocos da parede. Mas aqui eu fiz uma decoração completa em tudo, como vocês podem ver. Já até testei um pouquinho da farm. O rolê! Eu me foquei tanto na decoração que eu esqueci de fazer a farm pros esqueletos morrer com tapa. Mas com espada morre na hora. E já vai servir pra pegar osso. Eu tenho uma espada que tem remendo. Eu vou buscar ela e o próximo passo é a gente farmar muito osso. No final das contas, essa farm valeu muito a pena porque ficou muito fácil conseguir ossos. Tanto que conseguimos quase três packs. Que por enquanto vai ser mais do que o suficiente. Até porque agora pra fazer o nosso santuário sniffer, a gente precisa passar por alguns processos bem interessantes. E o primeiro é um processo de segurança pra mim e pro sniffer. Que é remover esses trecos aqui. Pra quem não sabe, eles são as coisas que fazem os warden nascer. Olha aí, ó. Vai nascer o warden. Tá, como eu fiquei quietinho e não nasceu. Mas tem que destruir esse, aquele, talvez aquele. Tem muito por toda parte. Bom, acho que eles entenderam o nível do problema, né? A gente tem que resolver tudo isso daqui pra poder começar a espalhar músculo por aqui. Bom, mas aqui agora é uma área segura. Já posso até fazer barulho. E comparado àqueles testes que a gente fez antes com os ovos de sniffer, já criei duas etiquetas chamadas sniffer 1 e sniffer 2 pra eles não desespawnarem assim que nascerem. Criei um espacinho pra eles. Pega os ovos de farajador, que é sniffer em português. E pronto. Agora é só esperar. Como eles demoram 10 minutos pra nascer, eu acho que é o tempo necessário que eu preciso pra andar por toda a cidade ancestral e quebrar tudo que faz spawnar Warden. Botar uma capacete aqui de segurança e nos deseja em sorte. É incrível que foi exatamente o tempo deles nascer pra gente conseguir limpar toda essa cidade ancestral. Mas quase que o pior aconteceu. Gente, nasceu! Olha o bebê sniffer, que fofo! Sniffer 1 e sniffer 2. Onde? Eu vou colocar o nome de algum de vocês aqui nesse sniffer. Então, comentem aí o nome de vocês ou o nome do Minecraft, beleza? Aproveita e deixa eu gostei. Meu favorinho. Lembrando que eles já estão aqui, vão crescer aos poucos. Agora eu vou farmar o bloco de musgo. Porque é com ele que a gente vai transformar tudo aqui numa cidade pra eles. Fora as outras coisas como casinha e etc. Não é não? Ah, que bonitinho! Eu gostei muito dele. É a primeira vez que eu tenho um no Minecraft. Bom, eu achei essa montanha aqui que é bem bonitinha que vai ser muito boa pra gente coletar musgo. Como infelizmente o bloco de musgo não espalha, a maneira mais prática de a gente coletar ele é simplesmente transformando essas pedras aqui em musgo e farmando elas. É literalmente a maneira mais fácil. Até porque o bloco de musgo ele quebra instantaneamente. O que é extremamente prático. Eu vou tentar coletar pelo menos os 5 packs e eu acho que já vai ser o suficiente. Não é não, senhor zumbi? E pronto! Coletei! Não, zoeira, 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 gente. Zoeira, tem que começar ainda. Na real, de tudo que a gente fez hoje isso aqui tá sendo mais fácil. E ó, tá pronto já. Gente do céu! Os sniffer parecem um caminhão! Mano, olha isso! Tá a maioria deles! Eles ocupam... Calma aí! Deixa eu passar. Eles ocupam o corredor inteiro! Bom, diga o que... Deixa eu passar! Meu Deus! De qualquer forma, agora entra o próximo passo. A gente pegar toda a parte que tem... Uuuh, deixa eu espizinho, né? Que tem esses blocos de Skook aqui, ó. Quebrar. Colocar bloco de musgo. Ó, a parte de box aqui quebra rápido, hein? Pode parecer pouco, mas a primeira parte aqui acabou de ir. Eu acho que o ideal seria a gente fazer primeiro esse portal aqui gigante. E depois vão fazer todo esse aro principal. Porque os sniffer podem sair de casa e ficar um pouco mais livres, pelo menos. E vai ter os blocos de musgo pra eles. Aí com o tempo, a gente vai fazendo tudo isso daqui. Tá, isso vai dar trabalho. Mas vamos começar pelo portal, porque eu acho que ele vai ser o mais legal de se ver de todos. Olha, pra primeira parte, já tá ficando bem mais legal. Eu vou preencher todos esses buraquinhos que tem por aqui também pra deixar melhor fazer o teto. Mas com isso, eu já declaro o início da construção do tempo arde. Não, mas é só de olhar tudo isso daqui, sério. Dá uma preguiça. Porém, antes de continuar espalhando musgo por tudo, eu quero reformar tudo, né? Então o próximo passo, eu quero reformar essa área interna. Como vocês podem ver, ela é toda quebrada, toda estranha, toda quebrada. Eu quero espalhar grama por aqui tudo pros sniffer. Ou musgo, acho que musgo vai ser melhor. E eu quero arrumar essas paredes aqui, pros sniffer não terem como escapar e também pra não correrem nenhum perigo. Acho que vai ficar legal, vai ficar mais ou menos assim. Mano, tá começando a ficar legal. Ó, tudo verdinho aqui da cor de sniffer. Eu peguei esses blocos de fungo do nether. Porque pra quem não sabe, digamos que um tempo atrás eu fiz uma cidade piglin. Então eu tenho muito, muito, muito bloco de fungo do nether. Aí ó, tudo aqui muito bem reformadinho, com bloco de musgo. Aqui eu vou ter que tampar temporariamente, né? Também escolhi esse bloco porque ele quebra sincronamente que com a enxada já ajuda muito. Mas não precisa quebrar nada, né? Mas enfim, do jeito que tá ficando aqui, já tá começando a ter uma cara mais sniffer. Já tô começando a gostar mais. Eu quero ver pra trocar os tetos. Mas como já tá tudo tampado e não tem como acessar essa ponte, agora já posso liberar os sniffers. Ô, galera, tem algum jeito de eu atrair eles? Tá um sniffer na minha cama! Legal que eu troquei tudo aqui, menos dentro da casa, né? Pior que eu acho que eu não tenho nada que atrair eles. Acho que a minha melhor possibilidade é ir travando todos os caminhos que eles podem seguir. Na real, ele é tão grande que dá pra empurrar ele. Mano, o cara é do tamanho da porta, mano. Pronto, o primeiro sniffer já tá com os blocos de musgo que ele gosta. Não consigo imaginar ele querendo voltar pra cá. Vamos tentar o outro agora. Vamos lá, tão grande que começa até a ficar um pouco prático na empurrar ele. E tá lá. Senhores sniffers, agora vocês têm uma área de bloco de... Porque você tá tentando voltar! O que tem aqui que eles querem? Bom, daqui a pouco eles vão com essa outra parte e eles vão começar a achar aquelas plantoxas e com isso a gente vai poder fazer mais sniffers. Meu plano agora é a gente começar a limpar mais áreas também de pré-reformar esse local. Bom, gente, passou um tempo legal e essas coisas aqui, essas... Como o nome? Plantoxa cresceu. Uh, dá corante laranja, mas... Não foi mal. Ah, boa tarde. Tu sabe como usa isso? Não. Ô, LG, eu vim pra cá, mano, e eu vi que você mudou muita coisa, né, velho? Sim. Peraí, peraí, Tuguin, vem cá. Ó. Então, é isso que eu ia falar, velho. Ah, não é assim, eu ia tentar fazer um sniffer bebê. Então, cara, eu tô reformando aqui, o que você tá achando? Tá muito da hora e eu vi que você trouxe sniffer pra cá? Que bagulho louco, mano. Você tá fazendo uma cidadezinha de sniffer aqui? Exatamente. A minha ideia era o seguinte, pegar essa cidade ancestral inteira e reformar ela com o tema de... Ô, Tuguin. Cadê? Foi mal, foi mal. Tentar reformar aqui tudo com o tema de sniffer, mano. O que você acha? Cara, tá muito da hora, velho. Tipo, você vai fazer mais coisa? O que você vai fazer? Então, essa foi a primeira área, né, pra eles ficarem vivos, e agora eu fiz essa segunda área aqui, ó. Dá uma olhada. Coloquei até uma cerca pra eles poderem andar pra cá, ó. Informei tudo aqui, mano. Que que é isso, mano? Ô, tá da hora, mano. Você autorei isso aqui pra caramba. Você gostou muito, mano? Você achou legal? Achei. Só que eu acho que tá faltando uma coisinha, mano. É aqui que vai ficar os sniffer, né? É, a ideia é eu, com o tempo, tá eles em tudo, né? Eu tenho que aprender a reproduzir eles ainda, mas eu fiz aqui pra eles já ficarem com mais espaço agora. Eu acho que tá faltando umas casinhas aqui, velho. Tipo, com tema de sniffer, inclusive, sabe? Tipo, tá faltando um lugarzinho pra eles ficarem. Mas, casa pros sniffer? É, é tipo isso. Você põe uns temas, até o tema de couro aqui, põe um monte de coisa. E, mano, traz aldeão também que vai ficar legal. Ah, tipo, umas casinhas pros aldeão, daí os sniffer ficam soltos com eles e tudo mais, né? É, faz um habitat aqui pra eles. Mano, sabe o que eu tô pensando? Eu vou dar uma olhada em todos os idiomas de aldeão que tem e vou trazer o aldeão que mais combinar com o sniffer. Eu acho que o da savana, talvez. Não sei, eu vou testar. Ou o da jungle ou da savana, eu acho que vai ficar bem legal. Eu sei que vai ficar da hora. Você pode trazer os dos dois, né? Porque, se eu não me engano, tem um villager que é puxado pro vermelho e outro que é puxado pro verde, né? Por causa da selva. Pô, isso é uma boa ideia. Até porque eu preciso de remendor urgentemente pra minha bota. Mas, ó, Tuguin, toma aqui uma vagem de planta jarro pra você. Nem sei pra que serve isso. Eu também não sei, não. Mas, enfim, depois passa aqui pra ver como tá ficando, Zé. Depois passa aqui e vê como tá ficando. Pode crer, pode crer. Eu vim visitar aqui porque nós é vizinho, né? Eu tenho que fazer os comprimentos aqui. Depois eu passo lá na sua base, fechou? Pode crer. Vai, vai. Ai! Tchau. Agora que o Tuguin se foi, eu vou seguir a ideia dele. Vamos popular essa área. E pra começar, legal, eu peguei essas duas sementes de plantocha. Cadê os sniffer? Eu vou tentar ver se consigo criar mais um sniffer pra cá. Você vem pra cá? Você segue? Vem cá também. Cola aí, galera. Vai funcionar? Oxi! Eu pensava que saia um sniffer bebê, não. Saiu um ovo. Bom, então, em breve, mais um sniffer. De qualquer forma, eu quero trazer alguns aldeões pra cá. Peguei umas madeiras pra agilizar, mas uma coisa que eu vou precisar muito agora são obsidianas pra fazer um portal bem aqui e ir até a vila. Eu vou fazer pelo caminho do Nether. É mais fácil. Se bem que eu tenho obsidianas aqui, né? Eu posso usar elas. Prontinho, portal. Agora a gente vê onde ele vai parar. Vixe! Ah, tem outro portal ali. Deixa eu demarcar ele com essas madeiras aqui. Prontinho. Ah, não tem as coordenadas. Agora a gente volta pra casa. Agora a gente só tem que subir aqui, achar o bioma de... Tem uma flecha na minha cara aqui. Achear o bioma de savana e lá vai ter os aldeões que a gente quer. Eu espero, né? Vai que alguém passou na vila antes. Tá bom, aqui é a vila da savana que a gente havia encontrado. Será que tem algum aldeão? Ah, tem GG! Mano, eu tava com muito medo de manter. Boa tarde. Meu Deus. E é por pouco que teve. Olha isso. Essa casa já tinha teto, né? Mano, é real que eu acho que eu tô fazendo um favor pra esses vidas a gente irando eles daqui. Bom, ô, 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 galerinha. Mas vai pra um local mais legal, tá bom? Nossa, deu certinho as obsidianas. Bom, de qualquer forma, deixa eu entrar aqui no portal. Pelo que eu entendi, o nosso portal tá nesta direção. Ó, eu não sei se funciona bem assim, mas eu vou tentar quebrar esse portal exatamente como ele tá e eu vou descer ele pra camada 36, que é a camada que o outro portal tá. Aí a gente só precisa fazer uma linha reta, vai ser bem mais fácil. Aqui é 36. Pelo que eu entendi, o portal tem que tá bem aqui. Tá, já protegi tudo aqui pro lado certo e vamos testar. GG. Como agora é basicamente interligar os dois portais, eu só vou precisar de blocos pra fazer as pontes até lá, porque é fácil. Depois esporrar os aldeões pro portal. Por que não, né? Já que veio fácil assim. Prontinho, o primeiro corredor tá pronto e o segundo também. A próxima parte é fácil, só que é muito chata. Primeiro eu troco umas tralhas fora aqui, né, pra ter espaço no inventário. Bancada de trabalho e alguns barquinhos. Esses primeiros dois aldeões tão fáceis, porque eles não conseguem entrar na casa e o único caminho que eles têm aqui é o portal. A real, eu acho que eu vou levar por enquanto só eles dois e depois a Bede se leva o resto. Meio que agora a única coisa que nos cesta é esperar a boa vontade deles. Não tem muito o que fazer, não. Ó, primeiro foi, sobe aqui no barco. Boa. Pronto, primeiro a aldeão já tá aqui em segurança. Deixa eu só. Primeiro a gente tem uma segurança extra pra ele. Agora vamos atrás do outro. Você ainda tá aí, cara? Uh, vou roubar. A real é que todo aldeão precisa de alguma bancada pra trabalhar. E já que tá cheio de bancada, já vou aproveitar e vou levar pra ter pra gente poder fazer mais villagers. Ó, o cara que já foi, o cara que já foi. Aí, ó, dois aldeões. Agora é tranquilinho, porém demorado, né? Tá. Entra aí, parça. Por favor. Boa. Gê. Gê. Amigão, sei que é paia, mas fica preso aí, tá? Não me pergunto com aquela profissão. Enfim. Boa tarde. Nasceu, pelo jeito, né? Oi? Bom, eu tenho que quebrar esse portal. Eu vou quebrar agora esse portal. Os aldeões estão aqui já. Tem três camas, três profissões pra dois aldeões. Cadê o outro? Ô, parceirão. Bom, os aldeões estão aí, camas estão aqui e as bancadas estão aqui. Em algum momento a gente vai ter mais aldeão aqui. O meu plano agora é basicamente começar a fazer a casinha dos aldeões enquanto isso. Então, primeiro eu vou tirar esse portal. E agora, vamos pra etapa final pra finalmente ter a nossa cidade Sniffer, não é não? Ô, LG, o que é isso aí, mano? Você tá fazendo isso aqui há um maior tempão e não acaba nunca mais, né? Carmazuguin, tá pronto agora. Tá pronto? Tá, tá. Você quer ver como ficou? Eu quero, você fez todas aquelas coisas lá que eu falei? Sim, ó, eu espalhei uns matos por aqui também, dei uma repensada nas coisas aqui pra aprender a usar tudo e trouxe aldeões. Eu acho que você vai gostar do tipo de aldeão que eu trouxe na real. Você pôs mato aqui? É, mas essa aqui só pra ter mato mesmo. As coisas que eu fiz mais decoração tá mais pra lá, você quer ver? Bora, bora, vamos sair aqui do elcomitio de mato. Tuguin, desfrute a nossa incrível vila Sniffer, nosso santuário dos Sniffers. Caraca, velho, ficou da... O que é isso, mano? Tem um... É pra eles beberem água, Tuguin. Caraca, mano, que da hora. Tem casinha pra todos aqui, usando a palheta de blocos dos Sniffers. As casinhas, ficou legal os Sniffers, mas tá faltando um negócio que eu falei, mano. É que eles ainda não tem muito, mas peraí, vamos dar uma volta por aqui. O quê? Tá faltando o Villager. Vem cá, vem cá, olha ali, ali, aqui ainda não tem muito que eles demoram, o Sniffers, o Sniffers é mais fácil de arrumar do que o Villager. Ó, tem mais pequenininho. Ó, a gente tá crescendo, eu nem sabia deles. Essa é minha base secreta aqui na Irmandade. O problema dela é que ela fica mais ou menos 120 blocos da superfície. E essa é a melhor forma de se locomover no Minecraft, a Elytra. Com ela, eu posso ir da minha base até o mundo aberto em menos de 10 segundos. Já a pé... E eu preciso urgentemente pegar uma Elytra pra mim, só que o problema é que pegar uma Elytra num servidor com tantas pessoas é complicado, pois as cidades do fim geram bem longe umas das outras. E digamos que quase todo mundo já tem Elytra, dificultando ainda mais. Eu acho que é uma boa interrogar o pessoal. Opa, House, beleza, mano? Quantas Elytra você tem? E aí, cara? Ó, eu tenho três, cara. Dois. Uma. Quatro. Quarenta e sete. Quê? Como tu tem quarenta e sete Elytra? Não, tô zoando, só duas. E com isso, digamos a conclusão que tem que ser uma cidade do fim muito distante. E por isso, a ideia é de fazer um avião. E assim, eu até podia pegar uns blocos e fazer em algumas pontes de uma ilha pra outra, mas a real é que ia demorar muito. E não é nem um pouco legal algum avião. Então, vamos de avião. O problema é que pra fazer isso, a gente vai precisar de diversos tipos de recursos. E minha armadura também. Tanto você quanto eu podemos ficar as pessoas mais lindas do universo, porque hoje começa uma coisa incrível. Comprando um moletom e uma camiseta do canal LGDJ, você vai ter o frete fixo de R$ 9,90 usando o cupom UMA CAMISETA. Basicamente, é um desconto incrível, ainda mais pra você que mora longe e o frete fica super caro. Mas, isso não é a melhor coisa não. A melhor coisa é que estamos lançando uma nova roupa por tempo limitado. Essa daqui. Olha que fofinho. Tem o espadachim, tem o mágico, tem o mequetrefe. Mano, tempo ultra limitado. Aproveitem agora que essa aqui é a mais bonita do mundo, tá bom? A parte boa é que a minha cidade sniffer tá começando a ficar meio infestada de aldeões. Será que algum deles vende remendo? Oh, passejou aqui, tudo certo? Ele fechou a porta na minha cara. Tá tendo algum livro de remendo aí pra vender? Deixa eu ver aqui se tem pra vender aqui. Não! Não! Brrrr! Desculpa, o preço... Meu Deus, agora vai ficar tudo mais caro. Isso vale pra todo mundo ou só pra ele? Ah, só pra ele. Uh, troca suave é da hora. Opa! Tá, vamos pegar um livro, umas esmeraldas e vamos começar a resetar a troca deles até vir remendo. Eu fiquei tentando mudar as trocas dos aldeões por um grande tempo até que finalmente... remendo. Tá, deixa eu fazer só uma troca agora pra travar as trocas do aldeão e a gente não perder esse aqui por nada. E ele troca papel também, vai dar pra formar esmeralda com isso. Mano, tinha até travado os coitados aqui que tava demorando muito, mas agora que deu certo. Só alegria. Vou vir aqui na plantação agora e também vou aproveitar que eu tenho bastante osso e eu vou começar a formar algumas cenouras. A gente tem um aldeão fazendeiro aqui nessa vila e graças a ele vai ser bem mais fácil também formar esmeralda. Então, tudo que eu puder ter pra conseguir esmeraldas agora conseguiu remendo pra nossas armaduras e ferramentas estarem destrutíveis vai ser muito bom. É você? Não. Mano, porque aqui atrás é a reunião dos sniffer? Gente, eu vi em outra Stronghold aqui. Uh, por causa disso mesmo. Eu preciso de mais livro pra fazer trocas e olha que da hora. Tá infestado com o Skook essa daqui. Caraca, LG. Oxi. Que isso? Que tu tá fazendo a minha gravação, Tuguin? Ué, você tá gravando, não se esqueceu de multar essa grava não compartilha na tela eu tô vendo também. Da hora, né? Aham. Pra nossa sorte quebrar todas essas estantes foi até que rápido mas eu tive que quebrar com a picareta. E eu sei que muitos de vocês se perguntaram o porquê eu quebrei tudo com a picareta. É que eu preciso de livros não da estante o meu machado tem toque suave e eu ia acabar dropando a estante. Cadê aquele aldeão lá que fazia as trocas? Oh, nasceu um gato aqui. Tá, mais um remendo por 10 esmeraldas. Já peguei logo dois. Ó, esse cara aqui liberou as trocas e tá bem caro mas não tem problema porque tá muito baratinho o remendo desse daqui e eu ainda tenho muitas trocas pra fazer mas por agora eu vou reparar minha armadura completa e meu machadinho. Em outro momento a gente coloca remendo no resto das coisas até porque a picareta que é importante já tem. E bem aqui é a farm de XP que a gente tem. Na real é de osso mas vai servir. Aqui é um local bem tranquilo a única coisa que eu preciso fazer é ficar parado os esqueletos vão nascer e agora a cada vez que a gente derrota um esqueleto e pega experiência as coisinhas se arrumam mas vai demorar um pouco prontinho tudo reparado e agora é bem simples é só a gente pegar nossa elytra e voltar pra nossa casa ah eu não tenho elytra e agora que a gente já tem tudo que precisa pra poder sobreviver podemos começar o próximo passo o avião e como um avião do Minecraft precisa de bloco de slime ou de mel pra voar ou andar no ar o cara deitou ali oxe e aí tudo de boa? mas eu fiquei me pensando aqui qual que é o melhor bloco e mais prático de se pegar que não é movido pelos blocos de slime até porque eu vou precisar de muito eu tive uma ideia de um bloco que é muito fácil de pegar e não é movido por slime ou mel obsidian mas vai demorar pra quebrar porque eu preciso de quatro packs ao menos com o beacon que a gente já tem foi mais prático pegar essas obsidians imagina se cada like que tivesse nesse vídeo eu pegasse uma obsidian quantos que teria? ah mas isso é um problema pro LGJ do futuro porque de agora já tem as obsidianas que precisa o próximo passo é conseguir as slimes pro nosso avião e a parte boa é que a gente não precisa fazer uma farm de slime só de estar aqui no bioma de pântano é esperar uma lua cheia que daqui a pouco vai aparecer e começar a farmar slime a gente precisa de apenas 20 blocos então vamos precisar de 80 bolinhas de slime que é um pouquinho mais que um pack e até onde eu sei aqui no Minecraft quando é uma lua cheia no bioma de pântano nasce mais slime o problema é descobrir qual chunk aqui de slime ou não porque como o Minecraft acabou de atualizar ainda não saiu os mods pra ver essas coisas então vamos só tirar essas armas pra facilitar a minha vida olha que interessante tem uma daquelas cavernas verdejantes aqui embaixo bom tomara que essa primeira noite já seja uma noite de lua cheia eu já dei uma limpadinha aqui na área pra facilitar o spawn dos slimes e agora meio que é só ser feliz que sorte a primeira noite já é de lua cheia slime pode nascer slime slime yo slime tome mano um único slime ah eu já quero quatro banheiros slime pra fazer um bloco é nove ah bruh vai dar um pouquinho mais de trabalho que eu imaginei em uma noite a gente conseguiu praticamente dez blocos então teoricamente com mais uma noite a gente vai conseguir cumprir nosso objetivo boa sorte pra nós prontinho agora temos 21 blocos slime vai sobrar demais então objetivo concluído peraí peraí mas qual é o próximo passo oxe o que tu tá fazendo aqui eu quero saber o próximo passo eu vou pegar bloco de quartzo pro avião pode crer você não vai nem oferecer ajuda eu não oxe vou sim eu tô zoando bom eu já minerei quartzo sem fortuna no passado vamos ver se agora com fortuna vai ser mais fácil porque antes foi difícil e que por favor seja porque eu vou precisar de mais ou menos 400 blocos mas não deve ser tão difícil porque se eu tiver com fortuna 3 que eu no caso eu não tenho ainda eu vou ter uma média de um bloco de quartzo a cada dois minérios que eu quebrar então se eu precisar de 400 blocos eu vou ter que quebrar 800 minérios ué eu não plantei isso e é o que eu pensava mas na realidade mesmo com fortuna 2 foi bem fácil e quando eu tava quase acabando de minerar tudo o Tuguin falou que tinha um pega na casa dele pra ajudar mano do céu que base da hora mano é muito surreal acreditar que você tem uma base em cima da minha base e a gente nem sabia que a gente morava perto né Tuguin não é não mano Tuguin oi cadê você oi tô caindo pera me segura mano ficou muito doido né e tem até esses separadores de item mano um dia eu vou organizar os meus também né enfim tu tem os quartos lá ô sorte é sua tipo como eu tô mexendo com isso agora eu tenho um monte aqui ó mas toma ah por isso que é pegar da Shuker quase tinha horror sem querer não faz isso não eu tô fazendo projeto parecido também com quartzo então por isso que eu tenho bom de qualquer forma tamo junto mano abre e agora entra uma parte bem legal do nosso avião que é o mel avião movido a mel como eu vou precisar de cerca de 160 blocos de mel é uma boa fazer uma farm então já vamos pegar umas coméia umas abelhinhas e vamos em direção a fazer a nossa farm de mel mas vamos fazer ela aqui na nossa cidade sniffer pra dar uma agregadinha no cenário sabe vai ficar legal eu tava pensando em fazer uma estufa no tema aqui com madeira de bambu de mangrove de bloco de fungo e etc e eu acho que real ia ficar muito da hora eu posso ou fazer a estufa ou fazer uma farm mas eu acho que a estufa é bem mais legal sem falar que a estufa é algo automático que vai gerar mel pra gente infinitamente enfim eu vou pegar tudo que eu acho que a gente vai precisar pra fazer essa estufa e vamos criar ela agora a gente encaixa alguns detalhes e finalmente a farm e a finalização daqui pra ficar tudo prontinho e ficou bonito né a gente entra aqui tem vários tipos de flores tem abelha nas colmeias e assim que as abelhas geram mel viram frasquinho como este não tem mais ainda não infelizmente a cada quatro frasquinho a gente tem um bloco e como isso vai demorar um certo tempo eu acho que eu vou chamar o meu clone opa boa tarde é a minha segunda conta do minecraft se chama luiz a roupa é igual pelo menos enfim esse eu aqui vou ficar parado agora pra gerar os melzinhos das abeias e você aí vai pegar pistão pistão com slime alçapão de ferro e uns 20 vidro roxo tá bom sem demorar me empresta uma xícara de ferro ferro é normalmente me pede uma xícara de açúcar né tá pedindo demais mas tem um bico de ferro tá bom vem cá vem cá eu queria te perguntar uma coisa mano eu vi que no tab tá aparecendo um luiz ali isso é normal é eu é que eu tô formando eu tô formando mel pra fazer meu avião entendeu pode crer ó toma aí quanto você vai precisar deixa eu ver aqui eu tenho que fazer o sapão cara eu acho que é o suficiente qualquer coisa eu pego mais obrigado viu vai lá tem mais nossa tá bom assim mais ou menos né é da minha fama de ferro só que você já catou tudo agora agora vai embora mano toma aqui seu pagamento três tochas no capricho viu obrigado você vai ver o pagamento aqui ó você vai ver ó sai tô em paz então ó acabei de me tocar aqui eu não sou tão inteligente como eu vou precisar de pistão e pistão com slime eu podia não ter gastado todos os ferros que o Tug me deu a parte boa que eu tenho fortuna pelo menos então não vai ser tão difícil de pegar eu não vou pegar diamante não enfim agora é minerar no mínimo um pequinhozinho de ferro e depois é bom ferrinho g g cara tô achando que aqui é uma veia de ferro olha isso sério que tem uma veia de ferro aqui na cidade ancestral mano eu não vou reclamar sabe mas muito legal é eu não posso mentir não a gente deu muita 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 sorte como se quer dar esse ferro aqui e g g prontinho ferro 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 e como eu não sou bobo nossa que demora em a areia não vidro como os vidros a gente já faz os vidros roxo que precisava apesar de 20 temos 40 eu vou fazer 11 pistões mas eu tenho que ver quantos que eu preciso porque eu não lembro então calma aí prontinho agora que fizemos tudo como não cabe todos no nosso inventário eu vou primeiro pro deente fazer uma plataforma com as obsidianas marcar as áreas ele ver um bom pra guardar mais itens enquanto isso a nossa outra conta ainda tá parada aqui ó ó eu aí ó e essa abelhinha aqui tá todo mundo gerando mel a gente tem um dois três quatro blocos de mel falta 156 vai demorar um pouquinho mas eu tenho muita coisa pra fazer no dente quanto isso como por exemplo essa grande plataforma de obsidianas que vai ser onde a gente vai usar pra construir o nosso avião e assim finalmente poder ir pra uma indecite buscar nossa ilícita bom dia estamos aqui há 24 horas já temos o mel eu 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 galera calma 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 eu nem tô levando dano mas enfim gente não temos tudo o que precisa tem algumas coisas aqui no inventário algumas coisas no baú deixa eu só vou mostrar pra vocês aqui rapidinho que eu tô subindo ó ó ó ó ó ó ó mano quatro peques de bloco de mel e sobrou mais bloco de mel e o outro eu tá lá até agora larguei larguei porque o processo foi bem fácil na realidade eu só tive que arrumar meu inventário pegar comida o racinho de coisa e depois esperar de qualquer forma temos aqui a plataforma os itens e agora a gente vai finalmente criar o nosso avião eu tô muito animado com esse projeto a gente finalmente vai poder andar mais de 8 mil blocos num avião no Minecraft e não é um avião qualquer é o avião olha como ele ficou mano do céu vocês viram aí na timelapse finalmente tá pronto o nosso avião deu um certo trabalho não vou mentir agora a gente pode simplesmente se entrega um dos bancos e até a falha de usar 8 mil blocos daqui no avião e ter as nossas eletras só tem um problema que eu não pensei eu não criei esse avião eu não sou bom com redstone eu achei ele na internet e ele tem dois locais pra ligar só que eu só lembro um que é este daqui bom pra quem não entendeu eu vou explicar de uma maneira simples eu vou ligar o avião e vou ter que correr pro meu banco corre por favor dá certo vai 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 corre pula 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 calma tá dando certo tá dando certo e boa tamo no nosso avião aqui ó tranquilinho ó se eu largar uma câmera aqui pra vocês verem literalmente a gente tá no avião andando num banco do avião e ele tá aqui ó e ó tem um enderman que sobreviveu ali ó mano que da hora cara olha isso eu tô indo pra end city de avião mano e a parte boa é que esse avião não para por nada eu não caio daqui eu vou ficar aqui por muito tempo então agora eu vou pegar minha elytra quer dizer daqui um tempo eu vou pegar minha elytra porque eu tenho que esperar o avião chegar lá e pousar né já andamos 300 blocos de 8 mil mano gente o avião já andou tanto que eu coloquei uma câmera aqui pra vocês verem mas a gente tá passando pelas ilhas agora mano em breve vai ter umas end city aqui hein nosso avião acabou de aterrissar assim só 7.200 blocos onde que tava o barco mesmo eu tive que parar o negócio aqui do maior trabalho olha pra ali mano vai ser numa só tome deu bom deu bom mano olha o avião eu tenho um avião a menos 7 mil blocos se não tiver aqui eu saio da irmandade ainda bem que tinha né e finalmente elytra esse daqui é o mequetrefe o meu gato do minecraft é roubaram ele esse daqui é o foca por algum motivo que eu não entendo toda vez ele rouba o mequetrefe e não é à toa que dessa vez eu fiz essa super base secreta aqui pra esconder o meu gato antes que ele roubasse mas foca foi sujo ele assistiu meu vídeo e enganou outras pessoas pra descobrir onde morava e depois ele fez isso foquinha matou o mequetrefe não da mesma forma que o foca viu meu vídeo eu vi o dele então eu sei que isso era fake ele só fez pra me enganar o mequetrefe de verdade está vivo e eu vou recuperar ele só que dessa vez a vingança vai ser maior eu vou arrancar tudo que o foca tem eu vou destruir todos os itens dele vamos ligar pra ele a gente pode começar esse plano né essa ligação é patrocinada por roupas LGGJ tem roupa do mequetrefe tem roupa nova tem tudo por tempo ultralimitado em breve vão todas as roupas sumir e essa semana tá com descontinho compra o moletom você ganha uma camisa e frete fixo agora o foca você pode atender por favor fala LG o que você quer o que eu quero cadê ele cadê ele você viu no chat ele tava morto não não tá do mesmo jeito que você viu meu vídeo eu vi o seu ele tá escondido ele tá escondido no lugar dá uma dica de onde ele tá pelo menos tá bom tá bom ele tá atrás de um quadro que tem um nariz grande e ó agiliza que tu só tem 24 horas que? que dica ruim eu dei uma assistida no último vídeo do foca e eu vi onde ele escondeu o mequetrefe então em vez de ir pro quadro vamos lá pelo que eu entendi era bem pra essa parte aqui que tinha um buraco na parede vamos ver se o mequetrefe ainda tá lá o problema é que isso faz um tempo porque foi antes de eu ter terminado a reforma aqui da minha vila sniffer não à toa que tá tendo menos vídeo porque eu tô trabalhando muito aqui nesse cenário pelo que eu entendi era bem por aqui vamos ver se tem algum buraco na parede tá era bem aqui tem as tochas era a parte que o mequetrefe tava nada talvez seja mais pra trás é não tá então ele já levou o mequetrefe agora só me resta olhar aquela outra pista pelo que eu entendi era o quadro do pinóquio que tem dentro da minha base e por sinal a roupa lggj que eu comentei com vocês essa daqui sejam rápidos porque só resta 100 unidades dela ela é por tempo limitado depois que vender essa 100 não vai ter mais não é não senhor villager bom de qualquer forma o quadro do pinóquio é esse nossa tô comendo tem alguma armadilha aqui tá apertando F5 a gente consegue ver que aqui não tem nenhuma armadilha mas o que opa 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 pra quem não sabe quando o baú tem essa borda vermelha aqui significa que é um baú com armadilha por segurança eu vou quebrar tudo que tem em volta dele pra garantir que não tem nenhuma redstone que vai fazer alguma coisa ruim comigo tá não tem nada aparentemente era só pra assustar então o que tem aqui livre pena tá temos aqui 5 coordenadas e olhando aqui essa coordenada número 5 a gente já tá bem perto que é o 154 800 a nossa base fica no 100 800 então fica 100 800 é aqui menos 54 é aparentemente é bem aqui ué tá tem uma placa aqui calma será que significa isso? não N na real né ah eu já entendi ele quer que eu passe por todas as coordenadas até achar algo ele quer ganhar tempo na realidade ele quer que eu demore pra ele poder atacar o make-trac por sorte eu tenho eletra e alguns foguetes então a gente pode ir pra essas coordenadas deixa eu só guardar essas tralhas aqui eu acho que eu tenho tudo que eu preciso aqui a próxima coordenada é no 045 0 basicamente onde começa o mapa da irmandade acho que é uma boa a gente começar por ele então altura 45 pelo que eu entendi aqui vai ter uma placa provavelmente ou uma armadilha opa eu vou fazer um túnel 2x2 se tiver uma armadilha eu não caio nela pelo menos para pensar que é o foco que está envolvido nisso toda oportunidade de me atacar atacar o make-trac ele faz então vou ser mais inteligente dessa vez placa aqui não está direcionada não mais uma a próxima é 574 747 então passa aqui para ninguém cair né pelo que eu entendi é para essa direção então vamos lá tá 747 agora é só descer até a altura 58 meu Deus eu estou na 170 quer saber eu vou me arriscar eu vou acabar reto eu perdi o medo não é coisa só eu vou meu Deus eu vou acabar a dupla por segurança enquanto eu acabava isso a cada segundo que passava eu pensava mais ainda em como eu ia salvar o make-trac e me vingar do foco tá bom que por favor tenha algo mais um não ainda bem que recentemente eu fui de avião para End City porque se não tivesse uma elajer para agora eu ia estar ferrado tá pelo que eu entendi é bem ué sério mais um não enquanto eu voltava digamos que eu encontrei o inimigo o foco tá ali tá eu tô sem escudo mas vamos atacar ele e aí LG já achou o make-trac mano cadê o meu gato foca sai sai daqui sai daqui sai 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 fala onde ele tá não tu não vai achar ele nunca LG tu não vai achar ele nunca sai daqui mano eu vou te dar última chance eu vou arrancar todos os seus itens não não mano se tu não entregar eu vou me matar os seus itens não LG porque tu me atacou só por causa disso agora tu tem só 10 horas sai daqui 10 horas foi nesse momento que eu entendi o que o foco tava falando das 24 horas aparentemente tem um cronômetro de 24 horas que agora são 10 e a cada segundo que passa eu tô mais próximo do fim do make-itrap então se eu não conseguir chegar nele a tempo eu vou perder o meu gatinho bom de qualquer forma mesmo que eu tenha descoberto esse negócio do tempo agora ainda falta uma coordenada pra gente olhar e como eu não tenho como achar o foco e não saber onde o make-itraf tá mesmo que eu derrote ele não vou achar a próxima coordenada é 800 800 e já tô bem perto dela 800 800 tem que ser na altura sem mano se não tiver aqui eu não sei o que fazer mais eu quebrei a placa mano pera eu tenho uma ideia tá esse aqui é o vídeo que a gente literalmente acabou de gravar é só eu conseguir pausar bem na parte que eu acho a placa pra ver o que tava escrito ó aqui ó em outro mundo o que ele quer dizer com em outro mundo bom aqui era a coordenada 800 100 800 eu tenho que ver essa coordenada no nether é um caminho por sorte eu tava gravando a gente conseguiu ver o que eu perdi tá achei um portal aqui pronto agora é só achar mano que nether estranho tá é pra esse lado 800 800 800 800 agora é só até a altura 100 tá sem quebrar a placa dessa vez nether precisa dividir tá entendi querendo ou não toda a coordenada do nether tem que dividir o 800 por 8 que fica 100 o outro 800 por 8 que fica 100 também e como era altura 100 vai ficar altura 12 e meio tá 100 112 mano qual é a do foca mano porque ele tá fazendo isso tá agora é a altura 12 dessa vez eu vou com mais calma pra não quebrar o que não deve ué baú é baú com armadilha de novo calma eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a última vez por segurança porque se for um baú de armadilha que explode eu tô ferrado tá é um baú seguro outro livro desafios engraçado como para quem fez um templos dos desafios você foi o único que não fez nenhum né mas tudo bem agora você precisa fazer um dos bons aliás eu te falei que o tempo tá passando ele vai nadar na lava se você não correr pera o que? como assim? tic tac tic tac tic tac tic tac quantas páginas disso tem? mano o porquê o foca fez isso mano olha isso calma calma pensa pensa tá o templo do desafio eu sei o que é o templo do desafio o templo do desafio é aquele local que eu fiz pra fazer desafio pra galera e a parte boa que ele é perto daqui bom eu acho que na real a minha única alternativa é ir lá e ver até porque eu não tenho muito tempo e o mequetraff pode estar correndo muito perigo e como sempre o foca falha em mexer com o mequetraff eu acho que ele não vai perder a chance agora oxe não minha eletra quebrou eu preciso entender o que o foca mexeu aqui no templo bom até o que parece tá tudo muito normal no meu templo o problema é que eu tô sem eletra sem foguete só com endropel a comida tá acabando eu não tô com escudo tá tudo dando errado mas eu ainda preciso tá calma vamos ver se mudou alguma coisa aqui o botão tá normal ah ok antes aqui não tinha isso aqui tinha uns funis então eu acho que é pra eu pular aqui tá ah sério tem um guardian peraí eu não tenho como sair daqui pera primeiro eu vou deixar os pedregulhos aqui porque se eu colocar algum bloco não eu consigo me controlar mas é que eu não posso colocar bloco senão eu não tenho como quebrar eu vou até aumentar os sons do jogo pra eu saber exatamente o que tá acontecendo tá vamos ver o que a gente tem aqui água mais nada guardian pelo barulho e um atrio o que tá escrito aqui quem diria mais uma vez você ficou agindo como se eu não fosse conseguir roubar o mequetrefe e novamente eu consegui mas dessa vez vai ser diferente esse desafio não é como os outros o mequetrefe está muito perto do seu fim espero que você seja rápido o suficiente o que meu deus tá pelo que eu entendi isso daqui é uma armadilha se eu tivesse lendo os livros aqui do atrio nesses blocos eu já ia ter caído na lava tá mas tem 10 páginas o que acontece boa sorte e abriu mais algo o que mudou não consigo ver nenhuma mudança aqui tem uma passagem secreta aqui calma alô parece que não tem fim isso ah tá tem uma sala aqui calma pode ser uma armadilha vou jogar uma enderpeel quando eu cair é não funcionou muito bem essa ideia tá acho que não me resta escolha fora arriscar mano tá quadros tijolo teto livros muitos quadros eu acho que ó não tem nenhuma passagem aqui ó ah peguei um dos quadros eu acho que o que me resta é abrir todas as shulker box sem taxar algo né vamos seguindo as linhas pra eu descobrir se tem algo tiki taque tiki taque o quadro esconde algo qual o quadro esse aqui não tem nada aqui também não tem nada aqui errou o idiota mano tá calma 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 não o tempo tá passando o mega drive tá em perigo eu não vou perder tempo deixa eu olhar todos aqui o pior é que esse barulho desse boss guardian só me faz lembrar que o tempo tá passando e vai demorar muito mais e olha isso aqui não quebra nunca não adianta e se você não tiver o bisdito em volta de tudo aqui tá não tinha nada nessa shulker box aqui aparentemente mas eu lembro que tava falando que o quadro escondia algo peraí eu não consigo quebrar os blocos porque demora mas eu posso quebrar os quadros mano eu devia ter pensado isso aqui antes agora mano se tiver alguma coisa eu acho isso aqui eu já tinha achado né espera totem da mortalidade isso pode ser o plano do foca pode ter algum observador em algum dos quadros quando quebrar pode ter TNT só falta esse que por favor tenha algo boa tem um barril secreto na outra parede teve algum barril que eu não olhei ah esse me pegue livro calma o tempo tá passando o fim do make a treff tá próximo que barulho é esse você tem um minuto para sair dessa sala ou será o fim de um minuto e a saída não é por onde você entrou calma tem mais uma página tic tac calma 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 eu tenho um minuto para sair dessa sala a saída não é por aqui aqui não tem nada pensa 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 calma um minuto ou make a treff calma 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 pensa 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 eu sei uma coisa eu sei uma coisa ó se eu abrir uma caixa chucar assim eu caio embaixo dela talvez tenha um fundo falso não não estou tomando dano não não por favor por favor desativar a armadilha consegui consegui tá então o cronômetro de um minuto parou né mas eu ainda tenho pouco tempo para salvar a minha cabeça tá o que que é aqui quantas camadas tem isso ah não é um labirinto tá aparentemente isso aqui é um mega labirinto tem mais de uma é igual aos andares não não é igual bom calma deixa eu tentar voltar para o início eu me perdi do início eu já me perdi do início calma peraí aqui era o início não era ah é aqui boa eu tenho uma tática para labirinto sempre vai para um lado para ficar mais fácil de resolver então vamos tudo pela direita mano o foca está indo além nesse tipo de coisa e o pior de tudo é que eu sei que o único objetivo dele é fazer eu perder tempo porque quanto mais tempo eu demorar mais longe do make a treff eu vou ficar tá o legal que eu já perdi metade que eu estou indo para tudo que é lado calma eu acho que eu estou chegando a algo eu acho que a saída vai vir eu voltei para o início e depois eu fiquei um bom tempo andando pelo labirinto entrando a cheia a saída até que finalmente finalmente aqui é o próximo nível né quantos níveis tem ainda ali embaixo e pelo que eu entendi o próximo nível começa a ser o labirinto de lava eu estou começando a ter medo de ter um buraco no chão agora o que levou o foco a fazer algo tão complicado assim meu Deus e o tempo está passando ainda né cadê mano cadê a saída tá pera deixei pelo canto aqui boa tá achei a saída mais uma vez e tá esse nível aqui do labirinto vai ser complicado porque tem lava minha armadura não é infinita e eu não tenho comida infinita droga não 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 calma espero que o foco passar cara eu tive uma ideia eu vou tirar a minha calça por mais que ela tenha proteção contra fogo ela me faz andar rápido então se eu estiver sem ela eu consigo andar devagarinho aqui não vou ficar querendo a lava toda hora calma pelo que eu me lembre a saída é por aqui ou não por aqui nada pior que eu já não tenho certeza eu acho que eu já perdi a direção será eu acho que eu achei a saída achei tá vamos pular aqui tá essa aqui aparentemente então é a última sala me que treze você tá aparentemente tem um ué vários bosses ah eu entendi a ideia do foca o que ele queria é que eu fizesse exatamente isso daqui ó mas a real é que eu trouxe blocos obrigado então eu posso simplesmente criar um caminho seguro tanto pra mim quanto pro me que treze o problema eu tô com exaustão 3 eu não vou ter nenhum jeito de quebrar essa parede pra tirar eu e o me que treze daqui bom agora só resta salvar ele é o me que treze né tá com a coleira roxa ali escolha certa uma irá matar outra irá salvar pior que vai não vai dar pra quebrar o vidro quer saber essa nossa balde de leite quebra o vidro 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 que treze ai é o me que treze vem cá vem cá ainda não acabou vou atrás do foca vem pra cá me que treze bom me que treze vamos eu tenho que tirar ele daqui ah dá pra quebrar isso daqui será que vai demorar muito é por causa que se o me que treze teleportar pra mim é muito caminho de lava a chance dele cair nessa lava é muito alta tá quebrando não dá pra saber tá eu acho que eu já tô há mais de um minuto quebrando esse vidro aqui e nada e sem falar que o cronômetro ainda tá passando ainda não acabou o tempo e a gente tá bem próximo do final e se depois que acabar acontecer alguma coisa aqui eu preciso tirar o me que treze daqui quer saber eu vou fazer uma loucura eu vou passar pela lava mesmo porque é mais rápido ainda bem que treze tá aqui ele já tá seguro tá sobe mais um andar teleporta aqui me que treze tá vai demorar um pouco mas pelo menos a shulker box dá pra quebrar com a picareta boa tá escapamos desse andar aqui depois eu vou vir aqui roubar toda essa shulker box tá vamos me que treze tá eu tenho água dá pra subir aqui tá o alçapão vou ter que quebrar não dá pra abrir ele acho que vai demorar um pouco mas vai ter como quebrar e sim isso é o tempo acelerado de eu quebrando demorou muito boa tá vamos lá vamos lá me que treze agora eu só preciso levar me que pra um local secreto que ninguém vai saber e eu vou atrás do foco pronto eu separei tudo que eu tinha pra ir atrás do foco o me que treze tá aqui em segurança só por enquanto eu já vou sair daqui e eu tenho esse baú secreto de um outro dia que a gente tava jogando tem totem da imortalidade extra agora eu tenho um escudo e lá se precisar e as poções de força agora é só ir atrás do foco ora ora parece que tu conseguiu recuperar o me que se não é mesmo ah pode ter certeza tô indo atrás de você agora nem precisa procurar eu tô aqui na tua frente pra te enfrentar LG é agora que a gente vai resolver todas as nossas diferenças mano não é a primeira vez você já devia ter aprendido o que acontece quando você mexe comigo foco então vem então LG eu não tenho medo de ti não eu não tenho mais medo de ti vem dessa vez nós não podemos ver seus itens foco acabou pra ti não pra ti que acabou porque tu não morre dessa vez eu tô bem preparado também eu tô bem preparado duvido tu me matar não LG tu não vai conseguir me matar desiste desiste do me que treze porque eu vou roubar ele de novo e de novo de novo não 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 eu vou esconder ele melhor não vai aparecer no vídeo agora e você não vai ter armadura pra vir atrás sabe aqui LG não come não come tá com pouca vida tá com pouca vida essa maçãzinha aí que você tem uma hora acaba não a minha não acaba não meu Deus a minha tá acabando não volta aqui não 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 meu Deus peraí verdade obrigado pela dica o que? não corre não você tá correndo agora vai 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 cadê suas táticas agora não 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 volta aqui LG vem aqui para de fugir eu não vou fugir então foca você quer bbp? você vai ter vem então dessa vez eu vou te vencer curte o que custar não 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 cadê o outro totem? cadê o totem agora? corre vai corre não eu não vou correr de ti vem agora 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 já era pra ti ah Deus foca não eu não o sétima massa dourada aliás obrigado pelos itens não LG me devolve meus itens velho foca é o seguinte eu devolvo os seus itens com uma condição você tem que prometer não chegar perto do mequetreff mais nessa temporada de irmandade não não é possível eu preciso do mequetreff eu preciso dele para me viver velho por que você sempre vai atrás do meu gato se explica eu não sei eu gosto dele eu acho que eu queria roubar ele de ti Não tem como eu ficar com ele Você pode só visitar ele, não precisa roubar ele E se eu tiver algo que eu fique sempre com ele mais perto de mim? Não, ele é meu Tá, então e se tu me der uma blusa do Mecatraff? Tá, isso eu posso tirar Mas essas massazinhas bonitas aqui Eu vou ter que dar uma confiscada, viu? Tá bom, tá bom então